Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no canal Angelo Rios Oficial. E olha só gente, eu já trabalhei como motorista de Uber, né? Estou saindo aí da profissão de Uber alguns meses atrás, para ser mais exato, em janeiro eu parei. Já estava muito ruim a experiência lá na Uber e estava só piorando mais ainda, até que realmente ficou inviável para mim, né? Eu estava, no último mês eu estava pagando para trabalhar, principalmente porque eu estava com carro alugado. E agora a Uber mandou um e-mail para mim, olha aqui, queremos saber sobre a sua experiência com a Uber. E aí eu cliquei no link, eu vou ensinar você a estar fazendo esse manifesto aqui, não é muito importante, não é muita coisa, quer dizer, importante é, né? Mas, vamos lá, ó Angelo, notamos que você não fez nenhuma viagem nas últimas semanas com o aplicativo Uber. E gostaríamos de saber mais sobre a sua experiência para que possamos melhorar. Por favor, clique no link, a resposta nas pesquisas, são só duas perguntas. Bom, vamos lá, eu vou responder, né? Eu cliquei no link, tá? Aqui a primeira pergunta. A sua opinião é muito importante e nos ajuda a melhorar os nossos processos. Qual o motivo principal que te levou a deixar de dirigir com a Uber? Isso é que é muito importante, gente. Qual o motivo principal que te levou a deixar de dirigir com a Uber? O meu motivo principal foram os meus ganhos, tá? O meu. Tem também a questão da pandemia, né? Tem outras questões, mas o principal foi os meus ganhos, tá? Desde quando eu comecei em 2019 na Uber, eu nunca tive um ganho bom. Quando eu quisesse ter um ganho bom, eu tinha que trabalhar muito, ficar 23, 24 horas por dia. Às vezes eu pegava 6 horas da manhã de um dia e parava 7, 8 horas da manhã do outro dia. Então, eu fazia mais de 25 horas, às vezes, né? Mais de 24 horas. Em média, quando eu conseguia ter um ganho mais ou menos, eu tinha que trabalhar muito, praticamente, um escravo em pleno século XXI. Então, os meus ganhos aqui é o principal motivo. Vou colocar aqui a próxima pergunta e a Uber agora vai perguntar para mim. Pode nos dar mais detalhes? E aqui algumas opções, né? Não consigo entender os meus ganhos, não. Eu sempre consegui entender os meus ganhos e sempre percebi que a Uber ficava com... Em cerca de 30, 40% dos meus ganhos total, a Uber ficava com essa porcentagem. 30, 40%. Eu já fui nível platina, tá? Já fui diamante, fui motorista nível platina, depois caí para diamante. Aí fui ouro, fui nível azul e tudo, depois subi de novo. Tenho ganhado mais com outros aplicativos? Não, também não. Se bem que a 99% é muito satisfatório também. Uber promo reduz meus ganhos? Reduz, mas eu não faço Uber promo, eu nunca fiz, não estou nem aí para isso. Encontrei uma oportunidade de ganhos melhores? Não, não recebo viagens suficientes. Pode ser uma aqui que eu posso marcar. Dirigir não está valendo a pena. Boa. Acho a taxa cobrada muito alta. A taxa da Uber cobrada muito alta. É exatamente essa opção que eu vou marcar. Próximo. Vamos ver, falaram que era só duas perguntas, né? Tem mais. Podemos entrar em contato com você eventualmente para mais detalhes? Pode, sim. Liga para mim que eu vou esculhambar vocês. Concluído. Pronto. Eles dizem aqui que eles vão me ouvir, mas é mentira. Eu acho que eles pegam um relatório desse. Não dá muita moral, não. A verdade é essa. Acho que eles não dão muita moral para esses tipos de relatório, não. Entendeu? Com certeza tem uma empresa aqui terceirizada que faz esse tipo de análise. Olha aqui. Aqui já dá para perceber que é a SurveyMonkey. É uma empresa de questionários, né? Que faz aqui, elabora essas perguntas e tal. E manda para a Uber depois. Que qualquer pessoa, na verdade, pode contratar essa empresa. E a Uber vai mandar esses relatórios, essa empresa vai mandar os resultados relatórios para a Uber. O que acontece? Alguns analistas vão analisar aqui a média. Eles não vão ver cada resposta. Não. Mas dentro daquelas respostas tem uma porcentagem ali, né? De sim ou não, de correto ou errado, que eles vão analisar. Dentro dessas informações é que eles vão bolar a próxima estratégia para estar se apropriando dos escravos aí, dos motoristas que estão fora, né? A Uber está em falta. Eles estão desesperados procurando motorista porque os motoristas aqui no Brasil estão todos caindo fora dessa ferramenta, dessa plataforma, gente. É um serviço escravo, é um serviço perigoso. Está morrendo direto o motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo sofre assédio dentro do carro. Eu já sofri assédio. Eu já me envolvi em acidentes. Tive muita dor de cabeça, principalmente com o carro alugado. A Uber nunca me ajudou em nada. Fui assaltado várias vezes. A Uber nunca me fez nada. Nunca me ajudou em nada. Então, eles vêm com essa ladainha aqui, querendo pagar de gostoso e bonitão. Mas a realidade é uma só. A realidade é que a Uber está pouco se lixando para os seus parceiros e não está importando nada, não quer nem saber, entendeu? Tanto faz como fez. Porque, infelizmente, sempre tem muitos motoristas, muitas pessoas desempregadas precisando. Eu, como eu ando muito de Uber, eu peço muito Uber, eu estou percebendo que está muito mais difícil de encontrar motorista. Eu estou percebendo que os motoristas de fevereiro para cá, todos os motoristas que eu peguei eram de carro próprio. Quer dizer, os que estavam de carro alugado já não estão mais, pequena parte deles. Então, os que têm carro próprio, que pagam financiamento barato, R$ 500, R$ 600 de financiamento. Ou, muitas vezes, o motorista que tem carro próprio nem paga mais financiamento, que tem o carro dele mesmo. Então, ainda compensa para esse tipo de motorista. Só que vai desvalorizando bem, vai fazer uma manutenção R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil, dependendo da manutenção, dependendo do automóvel. Então, tem essas questões, né? Bom, eu volto, então, depois com mais alguma coisa aqui sobre a Uber. Fazia tempo que eu não fazia vídeo sobre a Uber, né? Principalmente a Uber para parceiros, para os motoristas. Mas eu volto aí, se eu tiver mais alguma coisa aqui interessante para passar para vocês, beleza? Muito obrigado, deixe o like no canal e se inscreva aqui no nosso canal também. Valeu, galera!